São muitas as especulações para as eleições de 24 em Serra Talhada. A capital do Chachado é atualmente administrada pela petista Márcia Corrado, que faz uma administração bem avaliada pelos Serra Talhades. Ela será candidata à reeleição e terá um novo companheiro na chapa. Em virtude do impedimento do atual vice, Márcio Oliveira, em concorrer ao cargo. Márcia conta com o apoio de 14 vereadores dos 17 da Câmara Municipal da capital do Chachado. Márcia também terá que resolver alguns problemas políticos. Entre eles, a relação atualmente com o ex-prefeito, ex-padrinho político, e a atual deputada estadual, Luciano Duque. A relação entre ambos, no momento, não é nada boa. O distanciamento é notório. Amanhã, eu comento sobre as oposições Serra Talhades. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.